Não importa quanto dinheiro você tem, se você tem cara de pobre, você vai morrer com a cara de pobre. O Whindersson Nunes, é a prova disso. Cara, tem 50 milhões e a cara de pobreza na... Que o pobre, o pobre tem... Vocês sabem do que eu tô falando. Você tem cara de pobre quando você entra numa loja e demora pra ser atendido. Isso é uma merda. Você se sente o gosto, o vendedor passa por dentro de você. Não, esse dia eu fui numa Leves comprar uma calça. Comprei uma calça na Leves. Aí entrei, deu 10 minutos e ninguém me atendia. 15 minutos e ninguém me atendeu. 20 minutos e eu falei, não é possível. Eu devo ter morrido, reencarnado, sei lá. Não é possível que não tão me vendo. Comecei a chacoalhar um azarado. Falei, quer saber. O maluco fez. Tá acontecendo alguma coisa, é, amigão? Falei, tá acontecendo alguma coisa que faz 20 minutos que eu tô aqui e ninguém me atendeu. Ele falou, desculpa, eu não tinha te visto. Eu falei, ah, sério que você não tinha visto? Hora, hora, temos um Sherlock Holmes aqui na loja. Aí ele falou, não, não tinha te visto. Eu falei, é, eu percebi que não tinha me visto. Ele falou, não, desculpa, não vai acontecer de novo. Falei, espero que não aconteça mesmo. Ele falou, no que que eu posso ajudar? Falei, só tô dando uma olhadinha. Ah!